Termina hoje o prazo para os moradores de São José que pretendem pagar o IPTU e a taxa de lixo deste ano com desconto. Filipe tem detalhes dessa história, Filipe. Isso mesmo, Polito. Isso porque o prazo era dia 12 de fevereiro. Só que como não teve expediente bancário na segunda-feira, esse prazo foi prorrogado automaticamente para hoje, dia 14. Então você, contribuinte de São José, que quer pagar o IPTU com desconto, na taxa única, com 15% de desconto, o prazo é hoje, com esse vencimento para hoje, se você não pagar hoje, você perde esse desconto. É somente para quem pagar até hoje. Além disso, o contribuinte que estiver em dia com o município até dezembro de 2023 tem ainda um desconto adicional de mais 5%. Então, além de pagar a cota única com 15%, vai ter mais 5%, total de 20% de desconto para pagar o contribuinte que está em dia com o município de implente. Hoje também vence a primeira parcela para quem vai pagar parcelado. São em 11 parcelas, a primeira vence hoje, e a última parcela das 11, no dia 11 de dezembro de 2024. Já a coleta de lixo, você pode pagar até sexta-feira. Se você não recebeu, por acaso, o carnê do IPTU na sua casa ou a coleta de lixo, a coleta de lixo é taxa única, não tem como parcelar. Vence, então, a coleta de lixo na terça-feira, IPTU hoje. Se você não recebeu, você pode acessar o site da Prefeitura, que é saojose.sc.gov.br. Lá você clica na aba Cidadão e tem a opção para você, então, imprimir a guia do IPTU, tanto para você pagar em parcela única ou parcelado, ou também para você pagar a coleta de lixo. Está aí a informação para o contribuinte de São José, aqui na Grande Florianópolis. Polito.